Eu não posso me agarrar, não posso me agarrar Os anos parados, eu vou derrubar O que eu te digo, me pergunto a razão Ainda mais é o amor, não é meu O favor, o que eu vou, você me faz mais um Eu quero ver você sofrer, não vai deixar de ser feliz Eu vou fazer você falar assim, tá? E não tô indo atrás de mim Eu quero ver você sofrer, não vai deixar de ser feliz Eu vou fazer você sofrer, não vai deixar de ser feliz Você não vai ver eu mais nada que você Você não vai ver eu mais nada que você Eu nunca queria você saber porquê Você não vai ver eu mais nada que você Eu nunca queria você saber porquê Eu não vou querer eu mais nada que você Quer pra vocês, não existência, agradecimento aos nossos queridos de Steel Wig. Vira aí que ela botou a bola lá, viu? Quando você não vai no bar, pra você não vai no chão. Agradecer na TV, a gente vai gravando tudo. Vai ser o marinho que eu faço em você. Você não vai ver, eu faço em você. Não vai querer, eu faço em você. Tu não tem que pensar, porque não tem que pensar. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL